Em 30 de julho, a TV Campos celebra 27 anos de atuação. A emissora se dedica a comunicar de forma democrática os acontecimentos da UFSM e temas de interesse geral. Uma TV pública, universitária e pedagógica, espaço em que estudantes experimentam a prática no audiovisual, com a supervisão de funcionários da instituição. Atualmente, o quadro de servidores conta com 10 profissionais e cerca de 10 estagiários. Ao longo dos 27 anos, a emissora contribuiu com a formação de mais de 200 acadêmicos de comunicação e áreas afins. Em 2022, a comemoração é especial. A conquista de um prédio próprio, junto à Coordenadoria de Comunicação Social. E também a retomada das produções presenciais, após dois anos de atividades remotas. Para os próximos anos, o desejo é seguir aproximando a instituição da comunidade. A TV Campos mantém uma programação diária no canal 15 da NET Local e também veicula seus conteúdos na TVE, emissora do Estado, e na TV Câmara de Santa Maria, canal 18.2 da Rede Aberta Digital. Os conteúdos produzidos ainda ficam disponíveis no YouTube e no Farol, além de serem divulgados nas mídias sociais. Legenda Adriana Zanotto